A CIDADE NO BRASIL Maroto e bem traquina Pensava a suviar Expandindo alegrias Mas ia para o trabalho Cumprir a sua sina Tinha então doze anos Ainda por fazer Mas meteu-se em cabeça Também de namorar Então todos os dias Para ela lhe aparecer Passava a minha rua Onde se assobiar A namorada era Uma rosita a abrir Mais linda como os anjos De rosto meio vibrando E um dia que os vi Perguntei-lhes a rir Se não tinham vergonha De estarem namorando Senhor eu já trabalho E tenho a margalida E cumpro o meu dever Perante a minha mãe Sou novo bem o sei Mas ganho a minha vida E aprendo ao mesmo tempo A namorar também Vou terminar dizendo Quero ter uma casinha Onde caiba o amor E a pura lei cristã Eu fiquei a pensar E lá foi a vidinha O mais bonito exemplo Dos homens da manhã Eu fiquei a pensar E lá foi a vidinha O mais bonito exemplo Dos homens da manhã